Música Como é que é a volta? O Dário é incrível, é uma pessoa delicada e feliz que está aqui conosco. Pois é verdade. Como é que é, sejam bem-vindos a mais um CC Black Friday. Eu sou o Dário Guerreiro. E eu sou a Marina Cabral e este é o CC Black Friday número 8. É verdade, é verdade. E o 8 é um número que não tem assim grande significado, na verdade. A menos que esteja deitado, aí faz lembrar um par de mamas. Pois é, engraçado. Ou então é um símbolo do infinito, que é aquela tatuagem super original e exclusiva que as pitas metem aqui no pulso, porque a vida dá voltas e voltas, entende? Porque o outro goes around comes around. Hashtag love, hashtag blessed, hashtag insta tattoo. You know? Hã? Com a ansiedade, com a ansiedade, sabes que já não sacas ninguém no urban. Ah, disse-te o humor. Tá. Vamos então caminhar até à nossa mesa, com a mesma calma e serenidade de uma pita com Daddy Issues, a ir para a praia logo nos primeiros raios de sol de Abril, para meter fotos dos pés no Instagram. Ou seja, vamos a correr para ali feitos pavos. Bora! Fogo, isto é sempre sobrenatural. É verdade. A capacidade para chegar aqui. Muito pulmão. Bom, nós começamos as notícias da semana com a primeira ministra britânica, Theresa May. Esta senhora afirmou que estaria disposta a rescindir algumas leis dos direitos humanos se isso implicasse combater melhor os terroristas. É verdade. Curiosamente, esse foi o mesmo argumento que Pinto da Costa usou para convencer Sérgio Conceição a vir treinar o Porto. Tens que rescindir esse contrato com o Nantes, que é para combatermos melhor os terroristas, esses que vestem de vermelho e branco. O teu sotaque é absolutamente todo o pé. Está bom, não está? Está melhor, não é? Olha, mas por falar em bola, o diretor de comunicação do Porto diz que fez queixinhas ao Ministério Público de que o Benfica estaria envolvido num alegado esquema de corrupção, no arbitragem... Calúnias! Calúnias! Ultras! Eu diria mais, blasfémia! Que é corrupção no futebol, ainda por cima em Portugal. Impossível! Tanto o Benfica, como o Sporting, como o Porto, seriam incapazes, incapazes de enverdar por esquemas ilegais para ganharem jogos a qualquer custo. Isto é tudo gente que tem honra e que tem compostura. E que tempo o Benfica foi à presença Sérgio? Vários, foram vários. Qual? Diga lá um! Diga um! Vários, vários. Diga um! Manel, vou lhe dizer... Pedro, diga um! Diga um! Digam-me um! Digam-me um caso de corrupção onde estes três clubes tenham estado envolvidos. Digam-me um! Digam-me um! Não sei, é o Apito Dourado, por exemplo. Esse na conta. Esse na conta que o tribunal não tomou como prova as cutas do Pinto da Costa. Digam-me um! Digam-me um! Porta 18. Esse também na conta que nunca foi provado de nada conclusivo em tribunal. Digam-me outro! Digam-me outro! Não, não sei. Digam-me outro! Então calma, o caso das viagens Cosmos, o Garrido, Calheiros, Calabotes, Jogodupelos, Vauxas, Pereira Cristóvão, não sei. Isso são tudo difamações sem qualquer substância que servem apenas para manchar o bom nome de instituições desportivas tão nobres como o Sporting, o Benfica e o Porto. Coitadinhos, pá, dos clubes de futebol. Eles não merecem este tipo de tratamento. Aquilo é tudo gente honesta. Tu és tão noveleira. Bom, e porque nem todas as pessoas percebem o conceito de ironia, vamos mas é mudar de assunto. Ora, consta que o Santander comprou o Banco Popular pela módica quantia de um euro. Ou como o Dário diz, um euro. Portanto, vamos lá ver. Uma caixa de douradinhos custa mais que o Banco Popular. Sim, definitivamente. Portanto, um quilo de pimentos custa mais que o Banco Popular. Também. Portanto, um pacote de vinho custa mais que o Banco Popular. Não, para acaso o vinho não, porque o vinho Carrascão está em promoção no Lidl esta semana. Estou sei estas coisas. Ora, a impressão minha, ou nós cá em Portugal temos uma maneira de resolver os problemas com os bancos de uma maneira com muita classe? É, é verdade. Mas sabes quem é que também tem muita classe? São os Dama. Nomeadamente a quarta classe. Não só pelas letras de fino recorte literário que guardecem as suas canções, mas também por esta semana terem respondido rudemente a uma fã que os corrigiu após terem escrito está-se com dois S's e socorrido ao subjuntivo que é apenas usado no português do Brasil. Incrível, pá. Incrível como o mundo está cada vez mais globalizado. Antigamente uma pessoa, para escrever de forma grunha e asgador de futebol, tinha que ser das barracas, frequentar a escola pública e ter chumbado pelo menos uma vez na vida. Agora, até quem vende colégios privados com nomes de Santos já não sabe quando é que há de usar os ifens ou os dois S's. E ainda bem que assim é. Atenção, malta. Ainda bem que é assim porque nós queremos que os Dama continuem a interpúblico durante muitos e bons anos. E se a malta começar a prestar atenção às aulas de português, isso torna-se mais complicado, não é? Muito complicado. Olha, e notícias profundamente irrelevantes do teu portimonense. Temos esta semana? Não são notícias irrelevantes, Mariana. O portimonense foi a primeira equipa do Algarve a conseguir apurar-se para uma competição europeia. Mais respeitinho. Enfim. Fernando Rocha já não é o presidente da SAD porque esse lugar passou a ser ocupado por Rodinei Sampaio. E os jornais desportivos falam do eventual interesse do portimonense nos jogadores Estrela, médio defensivo do Varzim, Tiago Almeida, lateral-direto do Morirense e Rui Correa, defesa central do Nacional da Madeira. O jornal The Guardian, não sei se já ouviram falar, pronto. Ele dedica um artigo enorme no seu site ao treinador do portimonense, Vítor Oliveira. Vai buscar. Eu acho incrível que isto são linhas e linhas e linhas inteiras deste programa dedicadas a este tema fraturante. Pronto, enfim. Essa semana foi tudo o que é importante no que diras respeito ao desporto e ao mundo. Acho que está bem coberto. Sim, completamente. Notícias tão relevantes, no fundo, como a nossa carreira televisiva, não é? Enfim, vamos agora para o segmento que eu mais gosto, que são as coisas que o Dário trouxe do Algarve. Bom, então, sucede que a semana passada tivemos frutos em miniatura. Todas as semanas, no fundo, temos um apresentador em miniatura, não é? E esta semana vamos ver o que o Dário nos trouxe. Uma coisa é certa, ele de certeza que não vai saber como é que é feito. Tipo, ele nunca, tu nunca sabes como é que as coisas foram feitas. Olha, só para te calares, hoje trago aqui uma coisinha que fui eu que fiz com as minhas próprias mãos. Cenourinha já algarvia. E Ana quer saber se tu gostas ou não gostas. Eu estou cheio de fome e isto é delicioso. Mas vamos, calma, não é? Tu cortaste a rodelas, foi isto. Não, cortei, cozi, piquei. Fazer a relativa, isto é uma cenoura crua. Não é nada cru, isto está cozido. Ah, cozeste-o uma cenoura, chaval. Desculpa, estou a desvalorizar. Fala sobre isto, estou a ser destrutiva. Isto leva olhinho picadinho, leva salcinha, leva, portanto, sal. Vou provar. Leva pimentão, leva cominhos. Isto vai ficar com um hálito que, valha-me Deus, depois já vai ser tu levar comigo. Eu não me importo, eu gosto desse cheirinho. Eu cheirinho a refogar. Está bom, Ana? Está bom. Está bom, sim, senhora. Eu vou ser honesta, eu não gosto de cenoura cozida, porém... É que é que tu utilizes? Espera, espera, porém, com este saborzinho, com este tempero, fica muito gostoso. Pela primeira vez está uma coisa mais ou menos light, porque, enfim, normalmente trazem-me sempre coisas que me fazem aqui a carótida pulsar. É um pedaço de... É um pedaço de céu, este que tu me deste. Muito bom. Muito bom. Eu vou comer isto tudo até ao fim. E a light. Mas, olha, não me deixaste acabar. Na verdade, é um pedaço de céu de Pequim, que já vem com poluição incluída. Estou a gozar, é bom. Tem calma, calma. Tens que aceitar o elogio. Está realmente bom, incrível. Deixa-me provar mais um bocadinho. Olha. Eu vou comer isto até ao fim, é na casa. É, estou mesmo com fome e isto está mesmo... Imagina lá o que é que ainda temos por explorar de algum lugar. Você quer provar alguém? Não, mas vem cá. Venham cá comer. Venham cá, porra. Está bom. Não tenham problemas, mas venham cá. Venham cá. Isto aqui é tipo o maior... Venham cá, meu. Isto é o maior voto de confiança da tu. Tipo, é pá. Foi o Dário Fias. É sério, venham cá. Isto é muito bom. Venham cá, meu. Olha, se querias poderem ler o Diogo... O Diogo Batáguas era para entrar mais à frente do nosso programa, mas agora... Prova lá, provo lá isto, Batáguas. Não, não, não. Senhoras e senhores, Diogo Batáguas... Ah, a mão. Quinto. Isto é um bocado a larva, essa abordagem. O quê? O quê? Isto é delicioso. Olha cá, Joana, prova lá isto. Queres vir cá a provar, Joana? Mas isto aqui, pela primeira vez, trouxeste uma coisa que as meninas podem comer. Tu sabes que agora a malta está na preparação para o verão e isto tem que ser... Por isso mesmo. Eu escolhi isto até, pá, malta. Nota-se muito... Depois tu picaste oelhinho? Fui a que piquei, fiz tudo, tudo o que está aqui, fui a que fiz. E a salsinha? Ou não é salsinha? É salsa. Salsinha? E isto foi do teu jardim? Não, do meu jardim não foi, mas fui a que piquei a salsa, fui a que lavei, fui a que fiz a confeição toda. Nota-se muito que nós estamos à espera que a nossa primeira convidada fique... Não, então... Não, não, acho que a malta... Estamos a disfarçando-me também, eu vou comando e isto aqui de repente parece um... Então e porquê é que não fazemos, porquê é que não fazemos, continuamos a falar sobre os vários tipos de cenoura? Por exemplo, esta cenoura parece de um tamanho equilibrado, gosto, está fixe? Estes vários tipos de cenoura... Eu estou-me a cagar, eu vou continuar a comer. Enquanto eu ver a cenoura, enquanto eu ver a cenoura eu ainda estou preocupado com o convidado. Peço-lupa. A agência cenoura. A agência cenoura. Os caras deviam ter trazido uma agência para o E.R. Eu acho que até devíamos ponderar. Sabes como é que se diz cenoura em espanhol? Vou começar a mandar coisas trívias ou calhas. Cenoura em espanhol diz, sa na hora. E eu acho que devia haver uma cena, tipo, música como a Luciana tem o El Camarón, podia haver ela, sa na hora. Sabes? Não sei. Enfim, olha, acho que se calhar vamos mas é avançar. Vamos mas é, exatamente, vamos mas é perceber o que é que aconteceu na internet. Chegou a nossa hora. Chegou ou não chegou, mas a gente vai fazer com que chegue. De nós fazermos alguma coisa de útil. E, portanto, vamos ver o que é que se passa na internet e, eventualmente, lixar a eleição de Valentim Loureiro. Oh, quem me der a ter esses poderes, chaval. Está na hora do segmento. A internet veio abaixo.